E quando você apareceu, meu mundo mudou O relógio travou no tempo, o futuro parou Eu senti que era o amor daqueles pra toda a vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço o duro, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu moção És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu moção É Maria Alves E quando você apareceu, meu mundo mudou O relógio travou no tempo, o futuro parou Eu senti que era o amor daqueles pra toda a vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço o duro, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar Meu I love you, meu moção És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu moção Meu I love you, meu moção Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma